Parece o fim, mas é só o começo. Sim, você está pensando que é o fim? Não, não, está só começando. E essa palavra de hoje é a terceira da série Saindo da Escravidão. Uma série muito forte, que está impactando centenas e milhares de vidas, trazendo uma transformação profunda. Então, mergulha nessa palavra. Que eu tenho certeza que ela vai trazer grandes resultados na sua vida. Afinal de contas, ou você já passou, ou está passando, vai passar por momentos que parece que é o fim. Êxodo capítulo 1, no versículo 22. Então, o faraó deu esta ordem a todo o seu povo. Todo menino que nascer dos hebreus, vós o atirareis ao nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, quando vem o tempo da opressão, quando vem o tempo da perseguição, você já passou por isso? Ou você está passando hoje por isso? Olha, quem já passou por isso, sabe o que eu estou falando. Quando vem o tempo da opressão. Quando vem o tempo da perseguição. Assim como os hebreus começaram a ser oprimidos pelo faraó, depois de ter vivido um tempo de muita prosperidade, de muita calma, de muito respeito, aí vem um tempo difícil, um tempo de opressão. Quantas vezes nós passamos exatamente por isso? Momentos bons, momentos alegres da nossa vida. Depois começa a vir um tempo de perseguição, de opressão. Existem momentos que, aparentemente, nós estamos encurralados. Ei, você está passando por isso ou já passou alguma vez? Comenta aqui, por favor. Eu já experimentei isso. Parece que a gente se sente encurralado. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, eu olho para todos os lados e não vejo saída. Olho para todos os lados e não vejo saída. Mesmo resistindo, mesmo lutando, parece que nós levamos o golpe final. Ei, agora é o fim. Você já disse isso alguma vez? Agora é o fim. Agora eu não sei mais como me levantar, não. Parece que esse foi o golpe final. Acabou. Estou acabado. Chegou no fim. E eu vou te dizer. E talvez até essa frase aqui. Depois dessa, não tem mais jeito. Alguém aqui já disse isso? Depois dessa, não vejo mais saída. Não tem mais jeito. Foi assim que aconteceu com os hebreus. Porque quando o faraó pediu que as parteiras matassem os meninos que nascessem. As parteiras não obedeceram a voz do faraó e obedeceram a voz de Deus. E os meninos começaram a se multiplicar. E aí foi que o povo cresceu. Aí foi que o povo prosperou. O faraó, percebendo que não tinha jeito, deu uma ordem de quê? De todo menino que nascesse fosse atirado ao rio Nilo. E olha, aconteceu desse jeito com os hebreus. Pronto, agora não tem mais jeito. As parteiras ainda estavam do nosso lado, dando um jeito, dando um jeito. E agora não. Agora a lei é que tem que jogar. Nasceu, tem que ser jogado no rio o menino que nasceu. É aqui que reside. Preste atenção que essa é a chave de mudança. É aqui que reside a grande diferença de quem confia nas suas próprias forças humanas. Sabe? Na sua inteligência. E eu sei que você talvez seja um homem muito forte, uma mulher muito forte, muito inteligente. Mas aqui, nesse momento de opressão, é que nós vamos separar os homens dos meninos, os vencedores dos fracassados. Simples. Sabe por quê? Porque para os que confiam e temem em Deus, esse momento vai ser crucial. Porque quando você está encurralado, quando você não vê mais saída, quando você não vê mais solução, que você diz, não, agora é o fim. Quem não tem fé, quem não confia em Deus, mas confia em si, ele entrega os pontos e perde. Acabou. Fim da luta. Fim do jogo. Batalha perdida. Mas para quem tem fé, ainda não é o fim. Por mais que aparentemente seja o fim. Perceba o que aconteceu no versículo 5. Olha a sequência da palavra. O êxodo 2. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz um filho, vendo que era formoso, escondeu-o durante três meses. Preste atenção. Mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche e colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Olha aí. Ora, a filha do faraó, olha o que acontece agora. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro um menino que chorava. E compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Preste atenção. E pegue aqui o segundo ponto da palavra. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Os que confiam no Senhor, eu dizia para vocês assim, essa é a diferença de quem confia no Senhor e de quem confia nas forças humanas. Os que confiam no Senhor experimentam uma coisa chamada, me arrepio falar isso, o sobrenatural. Aquilo que nós chamamos de divina providência. Ei, o negócio agora vai ficar forte. Preste atenção. Aquilo que nós chamamos de divina providência. Os que confiam em Deus, eles saem do ponto, do natural, e experimentam o sobrenatural. São Jerônimo dizia assim, a divina providência tudo dirige. E o que é mal, se torna remédio. E desse mal aparente, Deus vai tirar um bem permanente. A filha do faraó, eu vou dizer uma coisa, tem coisas que só pela fé, só Deus. A filha do faraó descer exatamente na hora que vai passando a cesta com a criança pelo rio. E mais que isso, ainda mais mandar buscar aquela cesta. Olha só Deus. A cesta podia descer o rio à vontade, mas a filha do faraó descer exatamente para tomar banho nessa hora. Se interessar para ver no que era aquela cesta. Mandar buscar a cesta, eu te digo, só a divina providência faz. E ainda mais, quando abrir a cesta, ver que é um filho dos hebreus, ou seja, mesmo sabendo que a ordem do seu pai era matar os meninos, mesmo sabendo do medo do seu pai, do crescimento dos hebreus, ela se compadece daquela criança. Olha que o mal aparente, Deus transforma no bem permanente. É assim que Deus age em nossas vidas, quando não vemos, quando não percebemos. Ei, nós não estamos nem percebendo. Pensamos que acabou, pensamos que é o fim. Imagina aquela mãe, quando vê o filho saindo no cesta, acabou, nunca mais ouviu meu filho. Meu filho está tudo perdido, tudo perdido. Sabe, quando nós percebemos, nós nem percebemos, nem vemos, e ainda pensamos que estamos acabados. É nesse momento que Deus está cuidando e providenciando. Perceba como Deus cuida e providencia. Deus age no oculto, Deus age naquilo que os nossos olhos não percebem. Deus age naquilo que nós não enxergamos. Pensavam que era o fim, mas eu vou te dizer, parece o fim. Esse é o último ponto dessa palavra de hoje. Parece o fim, mas é só o começo da libertação. O povo estava sendo oprimido, e agora seus filhos tinham que ser lançados ao rio. Parecia o fim. Pronto, acabou. Acabou a descendência. Acabou os meninos. Vai acabar. Não tem mais descendência, não tem mais procriação. Acabou a sua raça. Vão acabar com a raça deles. As pessoas dizem, né, vão acabar com sua raça. Era isso. Todos os meninos vão ser jogados no rio, e daqui a pouco não tem mais descendência. E olha o versículo 7. veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó. Lembra que a irmã estava olhando? Queres que eu vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar esse menino? E ela, a filha do faraó disse, sim, eu quero. E a moça correu para buscar a mãe do próprio menino. A filha do faraó disse, toma este menino, amamenta-o, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela, eu o salvei das águas. Ei, olha, olha o que acontece. Parece o fim, mas é só o começo da libertação. É aquilo que parecia o fim de tudo, que se torna o começo da tua libertação. Vocês sabem que Moisés foi quem libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. Entenda, parecia que era o fim da descendência, mas naquele momento estava crescendo a libertação do povo. O faraó disse, agora eu destruí, agora eu dei a cartada final. Não sabia ele que a sombra dele ia crescer aquele que ia libertar o povo. Meu irmão, Deus faz o sobrenatural, mas o natural é nosso e precisa ser feito. Se você quiser sair da escravidão, você precisa fazer o natural. Como assim? Deus faz o sobrenatural. Deus pega e coloca a fila do faraó para tomar banho naquela hora, se interessar, abrir o cesto, mandar ver o cesto. Mas o natural é nosso. Como? Dois movimentos. O primeiro movimento é o movimento de atitude. Qual foi a atitude que teve? O pai fez a cesta, colocou betume, piche, colocou no rio, a irmã começou a acompanhar para ver o resultado. Se fosse possível, ela ia proteger, se acontecesse alguma coisa. A menina foi ao longe. Atitudes. Primeira coisa é atitude. E a segunda coisa, sabedoria. Quer prosperar? Quer vencer? Sabedoria. Só prospera quem tem sabedoria. E sabedoria é algo mais forte, não é o que se aprende na escola. Eu posso aprender na escola conhecimento. Mas sabedoria é algo que é dom de Deus. Veio a irmã, olha que sabedoria. Ela podia ter ficado escondidinha lá olhando. Não. Ela teve atitude e sabedoria. Veio a irmã e disse, vocês ouviram o que eu disse? Veio a irmã e disse, queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus um ama de leite para amamentar o menino? E foi o que ela disse? Quero. Vai lá buscar. Olha que forte. Gente, ela foi buscar a sua própria mãe, que era a mãe do menino. A mãe do menino pensou que tinha perdido. Sabe? A mãe do menino pensou que era para ter perdido. Olha como de um mar parede Deus tira o bem permanente. Além dela ficar com o seu filho de volta nos seus braços, poder amamentar o seu filho, ela ainda recebeu um salário. É assim. Aquele que era para ter morrido foi colocado em posição estratégica porque ele foi colocado aonde? No palácio. Ele foi colocado como o filho do faraó. Ele, sabe, ele foi colocado em uma posição estratégica para tudo que Deus iria fazer para libertar o seu povo. Então, eu vou te dizer, sabe o que é a palavra aqui? O tema de hoje? Parece o fim, não é? Parece que acabou. Parece que deu tudo errado. Será que na tua vida ele está assim? Parece que deu tudo errado. Perceba o que está oculto. Deus está agindo. E quando parece que é o fim, Deus vai te colocar em uma posição estratégica para tudo que ele vai fazer ainda para te libertar e libertar os teus, libertar a tua família, libertar os teus sonhos. Aquilo que parecia o fim era só o começo de uma grande obra de libertação. Ei, parecia o fim. Mas era ali que Deus estava levantando Moisés. Era Deus que estava colocando Moisés na posição de destaque, dentro do palácio, para saber como agir. A pessoa certa para conduzir esse povo. Deus estava preparando a grande obra de libertação exatamente naquele momento que parecia o fim de tudo. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. Eu preciso hoje levantar até uma palavra profética para você. Todas as vezes que você se sentir encurralado, oprimido e que você olhar para todos os lados e não tiver saída, comece a confiar mais em Deus do que em você mesmo. Porque de um mal aparente, Deus vai tirar um bem permanente. E aquilo que estava aparecendo o fim é só o começo da grande obra que Deus vai fazer na sua vida. E eu quero te dizer que Deus vai fazer uma grande obra de libertação na sua vida. E não só vai, Ele já começou. Porque a obra de libertação não acontece quando Moisés sai com o povo do Egito. A obra de libertação acontece desde quando Deus salva Moisés lá das águas, quando Ele é colocado junto à filha do faraó, quando Ele é adotado pelo faraó como filho daquela casa, a obra já está acontecendo. Então eu queria que você colocasse agora. Aquilo que parecia o fim era só o começo da grande obra? Você já sabe disso? Então diga o seu nome. Diga assim, coloque o seu nome, escreva aí, escreva nos comentários por favor. Escreva o seu nome, o meu é Geraldo. Escreva, Geraldo, Deus está começando uma grande obra em sua vida. Ou em minha vida, cara, se você queira colocar. Geraldo, escreva o seu nome. Como é o seu nome? Deus está começando uma grande obra em minha vida. Escreva, por favor, coloque agora no comentário isso. Deus, escreva o seu nome, primeiro nome, basta o primeiro. Deus está começando uma grande obra em sua vida, em minha vida. Amém. Eu quero fazer uma oração por você, agora, por essa grande obra que vai acontecer na sua vida. Mas antes, eu queria pedir a você que nesse momento, desse o like, por favor, porque o like é a forma de você atingir mais pessoas com esse mover com essa palavra. Então, dá o seu like agora. E você que não está inscrito no canal, eu quero te convidar, se esse vídeo chegou até você, não foi coincidência, foi a divina providência. Eu não creio em coincidências, eu creio na divina providência que tudo dirige. E se Deus nos colocou aqui, muito prazer, está aí o meu nome no canal, Geraldinho Correia, faço parte da comunidade Missão Resgate, se Deus nos colocou um no caminho do outro, é para que trilhemos juntos um caminho de crescimento, um caminho de desenvolvimento, sabe, um caminho de triunfo. Então, aqui onde está escrito, inscrever-se em vermelho, clique agora, por favor, clique, inscrever-se, vai ficar inscrito. Vai aparecer um sino, você clica no sino, dá mensagem em todas. É muito importante que você clique para que você possa receber todos os dias e acompanhar essa série, Saindo da Escravidão, todos os dias, 5 horas da manhã, vai sair essa palavra de força e coragem, que a hora que você acordar, você vai poder assistir, pegar essa visão e essa provisão. E se essa palavra te tocou, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E ainda te faço um convite, meio dia em ponto. Todos os dias, eu rezo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, aqui no YouTube, também no Instagram, é o momento de transbordar essa palavra. E eu quero agora rezar por você. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, recebe esse teu filho e essa tua filha que agora está aqui unido a nós, nessa unidade e nesse mover. Tira, Senhor, todas as prisões, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que impede a vitória desse teu filho, tudo aquilo que oprime e se no meio dessa opressão, que essa pessoa agora que parece que é só o fim, você que está aparecendo que é o fim, que o Senhor te mostre com clareza que é só o começo da grande obra que Ele está fazendo na sua vida. Senhor nosso Deus, começa hoje uma grande obra na vida desse teu filho e dessa tua filha. E pedimos que nos abençoe nesse dia em nome de Jesus e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste que precipitou ao inferno Satanás e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde força e coragem.